O que é que o Brasil tem uma capacidade científica de grande valor e conhecimento no mundo e aqui, e que essa capacidade científica não pode ser jogada de lado quando se trata de uma legislação da importância para a sociedade brasileira, como é o Código Florestal. O documento que vocês receberam é um esforço desse conjunto de entidades aqui representadas na mesa e de várias outras pessoas que estão nesse auditório também, que buscou materializar algo que foi, em vários momentos, apresentado aos deputados e aos senadores, buscando que eles tivessem a oportunidade de aproveitar aquilo que o Brasil também paga para ter, por meio das suas universidades públicas e, às vezes, das suas universidades privadas, mas também dos seus institutos, de várias ordens, para mostrar que é possível, com a ciência, fazer uma boa legislação. E o que a gente viu, além de outras questões aí no processo de aprovação do Código Florestal, até o momento em que ele está, da mudança do Código Florestal, foi que todos esses temas, todas essas informações, que a duras penas foram levantadas por nós, brasileiros, nos vários campos em que atuamos, simplesmente foram relegadas a segundo plano. Menções aqui ou ali foram feitas para produzir um documento que parecia ter incorporado coisas que a sociedade civil duramente trouxe e colaborativamente trouxe à mesa nas discussões. Só que isso, efetivamente, não entrou nos textos, seja da Câmara, seja do Senado, muito embora, como disse o deputado Márcio, alguma modificação positiva houve no Senado e ela se voltou agora à Câmara. O WWF tem uma história de 50 anos no mundo, 15 anos no Brasil, e se pautou sempre por uma ciência forte e que conduziu todos os seus trabalhos fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, para nós, ciência, conhecimento, evolução do conhecimento, mudanças de comportamento em função do conhecimento são essenciais. Faz parte do nosso dia a dia. Então, um evento como esse, que nós, junto com os companheiros aqui da mesa, organizamos, nós discutimos vários outros assuntos para que essa batalha por fazer possível que esse projeto de lei não fosse a votação, e é esse o nosso plano, que ele não vá sequer à votação, ele não é reformável, ele é ruim para o país, ele não respeita a ciência, ele não respeita a técnica, ele quer respeitar a técnica que já existia em 1965, na sua versão que durou mais tempo. Então, nós buscamos, por meio desse evento aqui na data de hoje, dentro do Congresso Nacional, dizer, deputados, ouçam o que o Brasil está dizendo claramente, por meio desses estudos, e muitos outros que não puderam estar aqui. Além deles, outros que nós vamos apresentar amanhã, que vão tratar especificamente das perdas e ganhos que esse documento do Senado, principalmente, traz para a sociedade brasileira, e o que a agricultura brasileira, de fato, recebe como benefícios de nós, cidadãos brasileiros, que moram no campo ou moram na cidade, e que faz dela a potência que é. Só que, se é isso, então nós queremos que ela também seja respeitadora daquilo que a sociedade brasileira quer, que não é esse código florestal que está colocado à mesa, e que vai ser, se Deus quiser, levado para adiante, como foram levadas para adiante por anos outras legislações muito caras a nós, muito importantes para o movimento ambientalista, como foram a lei da Mata Atlântica e a lei de resíduos sólidos. Essas duas leis, cada uma delas, levou aproximadamente, em média, 20 anos para ser votada. Então, seria muito bom que esse código, do jeito que está, levasse outros 20 anos para nunca mais ser votado, e a gente conseguir que fosse feita uma proposta que considerasse a ciência que o Brasil possui, considerasse a população brasileira que, na pesquisa mencionada pelo deputado, também mostrou que 80% não quer mudança no código, e se fizesse essa consideração, e se fizesse essa consideração, eu tenho certeza que os agricultores brasileiros, os pequenos agricultores, aqueles que produzem 40% da nossa mesa de todo dia, e produzem um volume de recursos também bastante expressivo. Esses agricultores seriam respeitados naquilo que sabem fazer de melhor. O setor mais tecnificado também seria respeitado, será respeitado e pode ser respeitado. E o ambiente do qual eles dependem, todos nós dependemos, também seria respeitado. Então, o que a gente está aqui para fazer hoje é ouvir os nossos cientistas, que já falaram alto, já falaram com capacidade, mas ainda não puderam ver as suas provisões internalizadas dentro desse texto legal. E assim esperamos que aconteça, esperamos que os deputados ouçam as nossas palavras que vão sair aqui desse auditório, pelo menos antes de se manifestarem. Espero eu, como disse, daqui a 20 anos. Obrigada.